BACALHAO IS NOW Eu estava aqui sossegado Inocentemente em casa Desfrutar a minha folga Olha Um vídeo novo no Youtube Do Ryoga Que engraçado Vamos cá ver isto 7 perguntas sobre anime E estou todo interessado a ver o vídeo E depois no fim Manda-me uma bomba a desafiar-me Para fazer um vídeo também 7 perguntas sobre anime Epá Um pessoal assim já não consegue estar sossegado Nunca está a salvo Nunca está a salvo com esta malta maluca dos animes Isto foi a Akemi de certeza Isto é uma cena dela A miúda é maluca Ela vive numa pirâmide na Amadora Quer dizer Quem é que vive na Amadora? Ela tem um cão estranhíssimo Que eu não vou dizer o nome Mas sobre o cão só tenho a dizer isto O Cerberus existe E está na Amadora Ok portanto Eu vou responder a 7 perguntas sobre anime E Tenho que fazer uma breve introdução sobre mim E o anime Eu gosto de anime Não sou Não sou assim um viciado em anime Que vê anime todos os dias Ou todas as semanas Mas Tenho um passado muito lindinho Com o anime Eu gosto especialmente da anime Final dos anos 80 Início dos anos 90 São os meus animes favoritos Sou um bocado da velha guarda Animes de museu É a minha cena Sempre admirei anime Principalmente Pelo seu Visual próprio Estilo de desenho próprio Muito interessante Eu sou de artes Pintura Faço Para mim Não profissionalmente Mas Já fiz algumas coisas Ilustração Surrealismo Portanto Eu aprecio o lado artístico do anime A imaginação Aqueles mundos E atmosferas Que eles criam Ou que criavam Porque hoje em dia Esquece Já não é a mesma coisa Mas houve ali uma fase muito boa A anos 80, 90 Que eles criavam uns mundos fantásticos Que eu adorava Muito artístico Muito interessante E para mim O anime Era A grande plataforma De mostrar mundos de fantasia De uma forma Congruente E aceitável Porque os filmes Com os efeitos especiais Fossem eles práticos Ou como seja E A pessoa olha E já está bem Alguns são muito bem feitos Como o Senhor dos Anéis Mas a maior parte dos filmes de fantasia E que são científica Deixam um pouco a desejar Mas o anime Porque É tudo desenhado E eu preferia quando era desenhado à mão E pintado à mão também Estava tudo dentro do mesmo contexto E portanto Aquilo era como se estivesse a ver um sonho Ou Outra realidade Outra dimensão Era congruente Era algo que Não me Distraía Da história Porque era aceitável As personagens estavam Em sintonia com O visual dos cenários De fantasia Quando nos filmes Isto é fácil perceber Basta observar um bocadinho Com atenção Os atores Nem sempre estão em sintonia com os cenários Porque o cenário não é real É CGI Ou é um truque de câmara Etc Portanto Eu gosto de anime E E vi muitos animes quando era miúdo Ainda vejo de vez em quando Mas vamos lá passar às perguntas Estão nunca mais chato aqui Pronto Eu quero ir jogar Fifa Qual o anime que você não esperava nada Mas que surpreendeu? Ora a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isto é Esta treta está em Brasileiro Eu não tenho nada contra Brasileiro Mas vamos por isto em Português Portanto eu vou traduzir estas perguntas Para Português Portanto vou repetir a primeira pergunta Qual o anime que você não esperava nada Mas que surpreendeu? Tradução Qual foi o anime que mais te surpreendeu? É fácil Hunter x Hunter Porquê? Porque No outro dia que eu inocentemente estava a desfrutar uma folga Fui ver o canal do meu amigo Ryoga Sim porque Akemi e Ryoga Mas a Akemi praticamente não aparece Ela não trabalha Ela escraviza o miúdo E isto não vai ser assim Eu não vou deixar que isto aconteça mais Vão haver problemas caraças E eles fizeram um review do Hunter x Hunter E eu estava numa fase que me aprecia ver animes Andava a fazer a minha coleção de DVDs de anime Sim porque eu compro os DVDs E estava-me a aprecer ver algo novo, diferente E vi o review deles e fiquei interessado Não estava à espera de nada Fiquei só curioso Vou experimentar porque quero ver algo diferente e novo em anime E quando vi E a versão que eu vi foi a versão A primeira versão dos anos 90 Adorei Adorei pelo estilo de desenho Adorei pelas cores Fez-me lembrar certos Certos cenários de Dragon Ball Portanto, aquele azul do céu Era bonito, os cenários eram bonitos Gostei do sentido do humor principalmente E o tipo de história As situações pelas quais as personagens passavam Principalmente lá o teste dos Hunters Eu já não me lembro bem dos termos Mas aquele teste em que eles vão todos a correr por um túnel E vão tendo provas e vão sendo eliminados Eu adoro isso, eu adoro esse tipo de coisas Eu fiquei fascinado E o Hunter x Hunter entusiasmou-me tanto Que me fez voltar a desenhar personagens e figuras estranhas Porque tinha uma grande variedade de personagens e figuras esquisitas E eu vi essa... Eu não sei como é que ia dizer Mas a versão dos anos 90, a primeira Vi praticamente toda Adorei essa fase inicial da prova Ou dos testes para ser Hunter Adorei a parte do prédio que tem os torneios Que eles vão subindo E é quando aprendem a usar aqueles poderes especiais Que não lembro os nomes Uma curiosidade desse prédio É onde a Kemi vive é o prédio dela Ele vive no último andar E o cão vive no penúltimo andar E o Ryoga vive nos esgotos E nós temos que fazer alguma coisa em relação a isto O homem não merece sofrer mais Por causa dos planos maquiavélicos Desta entidade feminina do abismo Que é isso que ela é Ela deu-me cabo da sala Eu tinha uma sala Mas ela disse que não tinha luz suficiente Então vamos pôr o sol aqui no meio da sala e queimou-me tudo Ok, Under Hack Center Foi o que mais me surpreendeu Adorei Segunda pergunta Qual o anime que você esperava muito mas que te excepcionou? Qual foi o anime que mais te desiludiu? Fácil Metrópolis O filme Metrópolis é anime Eu gosto de pesquisar top 10 e reviews e sugestões De filmes para ver E o Metrópolis aparece em muito sítio diferente como um bom filme de anime E eu, ok, vamos lá ver isto Comprei o DVD Quando fui ver o DVD Nossa Senhora de Fátima Quer dizer, aquilo é bem feito E eu percebo que tanta gente gosta do Metrópolis Mas aquilo não tem nada a ver comigo Eu não curti nada a história Adorei o desenho, é muito detalhado Se bem que eu creio que tem muita coisa a computador Ou eu estou a fazer confusão Mas eu não gostei lá muito Não gostei Gostei muito pouco do filme E até adormeci a ver o filme Eu sou daquelas pessoas que Gosta dos chamados filmes parados Gosto desse tipo de filme Tipo Blade Runner 2 mil e Odisseia no espaço Filmes que são mais contemplativos Mais de diálogo Mais de investigação Eu gosto disso Não adormeço a ver isso Estou todo entusiasmado a ver isso É muito raro adormecer a ver um filme Só se estiver cansado Ou se já tiver visto o filme Foi a primeira vez que vi o filme e adormeci Eu não gostei do tipo de história Achei aborrecido Achei aborrecido Não gostei lá muito das personagens também Foi o filme que mais me desiludiu Eu esperava que fosse assim Um espetáculo de ficção científica Criativo Com cenários interessantes de observar Com comédia Mas para mim foi só aborrecido Eu não acho que seja um mau filme Eu acho que simplesmente Não era o tipo de anime que eu gosto de ver Terceira pergunta Qual o anime que todo mundo comenta Mas você nunca assistiu? Tradução Qual é o anime mais famoso que nunca viste? Pokémon Nunca me interessou o Pokémon Eu não sei Não é nada o meu estilo Eu lembro-me Com certa idade deixei de ver Dragon Ball E deixei Nessa altura já não vi animes praticamente E surgiu Pokémon em Portugal Nunca me interessei pela Pokémon Não tem nada contra Achei engraçada a ideia Mas já pá Nunca me interessou Nunca vi Nunca vi o Pokémon Posso também dizer mais dois Naruto também Nunca me interessou Naruto E também nunca me interessou Assault on Titan Não é assim que se chama Aquele dos gigantes É pá também não São as histórias Tudo aquilo que eu li sobre E vi Vídeos no Youtube Nunca me cativou para ver Nunca me interessou Quarta pergunta Qual o anime que você assistiu Que quase ninguém conhece? Tradução Qual o anime mais desconhecido que viste? Eu acho que nunca vi assim animes muito desconhecidos Quer dizer, se calhar até vi Vi coisas estranhas de anime Mas eu vou arriscar dizer aqui Só para entrar aqui um bocadinho no gozo com o Ryoga Ninja Scroll Ninja Scroll não é assim tão desconhecido como isso Para certas pessoas que já estão na casa dos trintas Mas para a malta dos vintes e para os adolescentes Eu tenho quase a certeza que ninguém sabe o que é que é o Ninja Scroll É um filme de anime de início dos anos 90 Sobre um Ronin que é contratado Para investigar Umas mortes devido a Uma doença qualquer E na verdade não há doença nenhuma São... Há um sócio que tem uns demónios Que são personagens que eu achei muito originais E estes demónios cada um tem o seu poder especial E é derrotado de uma maneira... Com uma tática diferente E eu achei isso muito interessante É um dos meus filmes favoritos de anime Ninja Scroll E é um filme que eu recomendo para quem gosta de animes de samurais É espetacular É espetacular, é mesmo para aquela malta do fim da adolescência Os 17, 18, 19 anos Essa malta vai curtir mais Vai curtir mais o anime Ninja Scroll Tem personagens interessantes Originais A personagem principal que é o Jubei Ele não é um gajo... Ele é muito bom com a espada, com a katana Mas ele... Ele não derrota os demónios De uma forma... Direta Porque ser muito bom com a katana E acaba por os matar com a katana Não é nada disso Há sempre algo Há sempre uma estratégia Uma tática Um elemento Surpresa Que lhe permite derrotar os demónios Ele não derrota ninguém Por ser bom com a espada Ele derrota porque Ou alguém o ajuda Ou ele apercebe-se do ponto fraco Do demónio E usa esse ponto fraco E não tem nada a ver com usar a katana Há sempre algo E eu achei isso muito interessante Porque há muitos animes Tipo... As personagens são muito poderosas E são muito boas com a espada E depois derrotam os outros Porque fazem grandes golpes com a espada E acabam por matar o adversário Ou derrotá-lo Isso é... Acho aborrecido Acho que não é inteligente Acho que é só ação A ação... É tipo... A ação primitiva É o que eu lhe chamo É só ação, a ação, a ação Grandes poderes E tipo... Iá... Não tem grande interesse Apesar da coreografia poder ser boa Isso é outro nível Mas eu gosto deste tipo de... De combate Que é mais... Mais inteligente Tem mais estratégia É surpreendente a forma Como ele derrota os adversários Portanto, Ninja Scroll Se não viste o filme Há em DVD Eu tenho edição especial Eles fizeram uma versão especial Que tem o... Eu nem sei bem... Em HD, claro Mas eles fizeram... Mudaram... Eu não sei em português É o screen rate Não, ratio Portanto, em vez de ser um quadrado Vêssem um... Pal plus! 16 por 9 Portanto, isto é um filme antigo De início de anos 90 E tinha dessas coisas Bom, próxima pergunta Qual o seu personagem favorito De todo o mundo dos ánimos? Tradição Qual é a tua personagem favorita De todos os ánimos que viste? Não é muito difícil para mim Kenshin Imura Não dá hipótese O Kenshin é um verdadeiro herói Tem características originais E interessantes Como a cicatriz em cruz O seu passado misterioso Em que ele era basicamente um vilão Por necessidade ou por gozo Isso eu já não tenho a certeza Mas ele era basicamente um vilão Era um assassino E a sua espada Que é um símbolo Da sua redenção Da sua transcendência Desse passado A espada que tem a lamina ao contrário Que já não mata Mas que ele continua a usar Para se proteger E para proteger outros Ele é um verdadeiro herói Portanto, ele não é narcisista Ele ajuda E ele é excelente É um excelente samurai Ou Ronin Ou excelente Ele está com a katana Mas a katana já não mata Apenas Aleja Aleja E permite lutar E defender-se E defender os outros E eu gosto da personagem Por causa disso Pelos seus elementos originais O seu visual original E muito específico A questão da katana A questão da katana Ter a lamina ao contrário A questão dele ser um verdadeiro herói Ao nível do Son Goku Que é aquela personagem Que se sacrifica pelos outros Ou pelo bem maior E pelo seu passado E claro A série em si ajuda imenso O humor da série Os vilões da série As situações As histórias Da série Na série do Samurai X Em português Mas do Como é que isto Como é que é em inglês? Não é Kenshin Imura Teu nome isto É só Kenshin será? Não me lembro do título em inglês Mas não interessa É a temporada A segunda temporada Que é do Shishu E os seus Chamemos-lhe Capangas Que me faz lembrar Um Ninja Scroll Porque cada um Tem as suas características A sua maneira de lutar Os seus pontos fortes A sua personalidade E os seus pontos fracos E eu gosto muito 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 disso Portanto Kenshin Imura É a minha personagem favorita De todos os animes Que eu vi Há outras Há outras O Son Goku É uma delas Sem dúvida O Dragon Ball O Son Goku Era a minha personagem favorita Por ser um verdadeiro herói Por ser alguém que se sacrifica Por ser Ter aquele ar inocente Ser muito inocente Como uma criança Mas Ter sempre a intenção De fazer o bem E de evoluir Como artista marcial E depois Acaba por evoluir Como homem também E ser humano E eu gosto disso Eu gosto de histórias Inteligentes A esse nível Portanto Mas Kenshin Imura Pronto A favorita Se não tinha que estar aqui a pensar Eu vi muitos animes antigos E Mas é o principal É o mais completo Para mim Porque os outros Tinham características De personalidade Visuais Portanto Seu visual A maneira de vestir Vendo um desenho Que são interessantes Mas depois falham Na personalidade E outros que têm Personalidade espetacular Mas falham visualmente E para mim O Kenshin é o mais completo Nesse aspecto E é isso que eu aprecio De uma personagem de anime Tem que ser o herói Tem que ser o verdadeiro herói Ou anti-heróis Para mim Não tenho grande interesse nisso E Tem que ter características Se não se forem 100% originais Porque o que é que é 100% original? Pelo menos Que seja Mais característico Daquela personagem Que seja incomum Pelo menos Portanto Passando A próxima pergunta Qual a cena mais marcante Para você No mundo dos animes? Tradução Qual foi a cena Que mais te marcou Em todos os animes Que já viste? Ou que viste? Ora Há um grande momento Porque Eu sou do tempo Em que O Dragon Ball Era praticamente O único anime Que havia em Portugal Conscientemente Na consciência coletiva Dos putos portugueses Era o único Porque Eu via animes Que eu não sabia que eram animes E posso dizer já dois A Guerra dos Planetas Que é aquele pessoal Tipo Orrangers Mas vestido de pássaros E o D'Artagnan É verdade D'Artagnan era um anime Eu adorava isso Quando tinha 7 ou 8 anos Mas o Dragon Ball O Dragon Ball era O pessoal estava todo maluco Com o Dragon Ball E eu na escola Quando tinha 12 ou 13 anos De manhã Tinha um intervalo de meia hora E então a malta Das duas uma Ou a seguir as aulas E a correr para casa Para ver a repetição Do episódio da manhã Em casa Ou então No intervalo de meia hora Que coincidia Magicamente Com O tempo em que O episódio da manhã Começava e acabava Nós íamos todos Para uma coisa chamada Como é que aquilo se chamava? Aquilo Aquilo era uma espécie de Cafetaria Da escola Tinha lá uma televisão Então éramos Então éramos as dezenas Rapazes e raparigas Entre os 12 e os 14 Todos a ver o Dragon Ball E Ele era uma manhã Uma inesquecível manhã Em que estávamos a ver a final Entre o Son Goku Portanto a final do Torneio Mundial de Atos Marciais Que foi aquilo Que me atraiu a ver o Dragon Ball Porque eu comecei a ver o Dragon Ball No primeiro episódio E não é Não estava a achar grande graça Mas quando eu vi O primeiro episódio Do Torneio Mundial de Atos Marciais Eu fiquei maluco Porque eu Adorei aquela A ver a qualificação A ver o torneio Um contra um O ringue As personagens estão diferentes Umas das outras Cada uma Com o seu visual E técnicas E poderes E limitações E eu adoro isso Eu amo torneios Amo esse sistema E em artes marciais Em fantasia Ou na realidade Gosto de De observar A interação Entre diferentes Estilos E diferentes Técnicas E diferentes Visuais E imagens É espetacular Adoro E esse foi o Esse torneio fez-me Ficar viciado no Dragon Ball Aquele primeiro torneio Mundial de Atos Marciais Eu fiquei maluco Com aquilo Eu lembro-me que até gravei VHS e tudo Alguns episódios Fiquei fascinado Foi mesmo Mesmo muito marcante Mas Talvez Acima disso Do primeiro episódio Desse torneio Foi O episódio Que vi Com dezenas e dezenas De rapazes e raparigas Da escola Na cafeteria Que não era do primeiro torneio Eu não sei qual era o torneio Eu sei que era o Son Goku na final Contra O O Satã Eu não sei exatamente qual deles Mas foi do primeiro Dragon Ball Não foi do Dragon Ball Z E o Son Goku ainda era pequenito Em que ele está a lutar E quando ele está a dar porrada Ao coraçãozinho de Satã Ou ao Satã Toda a malta a gritar Son Goku Son Goku Son Goku Tipo Parecia a malta no estádio de futebol A gritar pelo seu clube Tipo Foi lindo Como se fosse uma coisa real Tipo magnífico Grande energia Grande energia Por causa do Son Goku A lutar Naquela final com o Satã Ao coraçãozinho de Satã O Piccolo Piccolo Jr Espetacular E última pergunta Qual o anime que mais marcou a sua vida? Tradução Qual foi o anime que mais te marcou na vida? Este é fácil Este é facílimo Street Fighter 2 de Animated Movie Ou Street Fighter 2 de Animated Movie Que é um anime de início dos anos 90 Da mesma geração do Ninja Scroll E Ghost in the Shell É um anime que eu adoro Eu adoro Por várias razões diferentes Eu... Muito, muito novo Joguei nas arcadas O Street Fighter 2 E fiquei maluco Com o quê? Com aquilo que eu já disse Com personagens diferentes Lutarem uma contra uma Com o visual diferente Uma das outras Poderes diferentes Estilos de luta diferentes Eu fascino-me com essas coisas Pronto Fico maluco com essas coisas Não sei explicar muito bem porquê Mas adoro E... Era grande fã do Street Fighter 2 E depois houve um verão Que alguém Na casa por onde eu fui Com... Com família Amigos de família Havia lá um... Um rapaz que tinha Mega Drive E tinha o Street Fighter 2 Champion Edition Eu passava 5 horas por dia A jogar aquilo com o meu primo Eu amava aquelas personagens Amava aquele jogo E aos 12, 13 anos Descobri que havia um anime Sobre aquele jogo E fiquei maluco Pai, tenho que ter isto E então andei a poupar dinheiro Sempre que me davam dinheiro no Natal Nos anos Qualquer dinheiro que me davam Eu andava a poupar dinheiro Até aos... Aos dois escudos e meio Tipo... Na altura eram escudos Não eram euros ainda Eu tinha moedinhas pequeníssimas Tinha notas e moedas pequeníssimas E lembram-me... Juntei o dinheiro todo Para comprar Eu não me lembro quanto é Que aquilo custou Não sei se foi mil escudos Ou dois mil escudos Não me lembro Mas poupei esse dinheiro todo E consegui o dinheiro E comprei E quando vi o filme Tipo... Eu acho que... Eu scendi aos céus Durante uns segundos E... E nunca mais Quer dizer... Aquilo... Marcou-me porque Foi o... Acho que foi capaz de ter sido O primeiro anime A sério Entre aspas que eu vi Porque... Eu nunca tinha visto nenhum filme de anime O Dragon Ball não é bem para adultos É uma coisa mais para crianças E tudo bem É espetacular E eu adorava também Mas este... Este anime tinha mais qualquer coisa Tinha mais... Uma história mais séria Pode ter um pouco de violência Tinha a Shanley Nu a tomar bem Quer dizer... Tinha outros elementos Que eu nunca tinha visto antes E depois ainda por cima Ser do Street Fighter As personagens bem desenhadas Exatamente como no jogo Com as suas características Como no jogo A personalidade A maneira de lutar As roupas A técnica... Tudo... E depois uma história Até um pouco diferente do jogo Porque o jogo não tem o Evil Ken Que é o Ken... O Ken hipnotizado pelo M. Bison Que depois eu vim a descobrir Que não é M. Bison Ele chama-se Vega Eu não sabia os trocadilhos Dos nomes da versão japonesa Para a americana Mas basicamente O sócio das garras Que é tipo o toureiro espanhol Que luta... Acho que é Savate Misturado com algumas... Algumas poses de toureiro Ele não se chama Balrog Não se chama Vega Ele é o Balrog Na realidade O nome original é Balrog E o M. Bison Que é o gajo do boxe Na versão original é M. Bison Porquê? Porque ela é uma caricatura Do Mike Tyson E daí Mike Bison M. Bison Por causa dos direitos De autor com medo Que o Mike Tyson Os processasse Eles alteraram Os nomes destas três personagens E... Portanto O Balrog Que é o gajo do boxe Na verdade é M. Bison E o M. Bison Que ele... Chamemos-lhe o general vermelho O boss Do Psycho Power Não é M. Bison É Vega Chama-se Vega E o Vega é Balrog E o Balrog é M. Bison Pronto E... Este filme tem lutas espetaculares Logo ao início Ryu contra o Sagat Pá lindo Lindo Com aquela trovoada Naquele descampado Com relva Com alguma altura À noite Espetacular Nos tocou os trovoões Linda essa luta A luta do Ryu com o Fei Long Também muito fixe Fei Long que é tipo É um Bruce Lee A luta da Shan Lee Com o... Balrog Balrog Espanhol Eu gosto de chamar-lhes pelo nome original E não pelo nome americano Eu gosto dos nomes originais das coisas Espetacular essa luta também A música do filme é magnífica É assim A versão japonesa Tem música muito cocózinha É muito sentimental É fraca É feia E eu gosto de música clássica Mas não tem o poder da música clássica É uma coisa muito fraquinha E desinteressante A versão americana A versão americana tem música brutal Tem a música dos Alice in Chains A Damn Bones Que eles põem Quando o Ken está no carro No descaptável vermelho A caminho de... Acho que vai ter com a namorada Para um café ou para um almoço Porque é durante o dia E tem outra música espetacular Que é quando a Shan Lee está no seu apartamento E está a tomar banho Epá, a música é linda Linda É uma música tipo faz lembrar Chill Out, Deep House Eletrónica Assim calma Epá, uma espetacular Eu não me lembro do nome da música Se não dizia agora Espera aí Eu vou ver num instante Vou ver num instante para vos dizer Ok, já consegui descobrir Chama-se Hallucinations De uma banda chamada In The Nursery E... Hallucinations Dream World Mix Espetacular a música Para quem gosta deste tipo de música E também A música do Ryu Quando está a meditar É espetacular É linda Isto encontra-se no Youtube facilmente Ok, já estou a reparar Estou quase em meia hora De áudio Porque isto não é um vídeo Porque eu escondo-me nas sombras Porque eu sou um malandro E... Não tenho... Ponto, já respondi a tudo O Ryoga já desafiou A única pessoa Que eu tinha para desafiar Que era o Vanjoelsen Mas desafio-o outra vez A responder estas perguntas A única outra pessoa Que eu posso desafiar É o nosso veteraníssimo Do Call of Duty Cave Conish Mas eu não sei se ele sabe Alguma coisa de anime Mas o que eu vou fazer Para acabar isto É desafiar Desafiar o nosso amigo Ryoga Para fazer um vídeo Sobre Top 10 Animes favoritos Top 10 animes favoritos Seja série, filme Misturar as duas cenas Porque eu sinto-me entusiasmado Em fazer isso E... É um desafio para ele Ryoga O Bacalhau Spirit Desafia-te E o Coelho Ordena-te Que faças um vídeo Sobre os teus 10 animes favoritos Chama-lhe o que quiseres Mistura filmes Com séries Estás tremado É agora Obrigado Obrigado por teres ouvido Até a próxima Este canal está meio morto Portanto daqui a 10 anos Volte a pôr outro vídeo Obrigado For measura Fui Forá Down Logo Por Defiza Paraz